Meu nome é Aronis Sattler, atualmente sou professor aposentado no URIs, permaneço como convidado no PPG de Alimentos Rurigeminal e continuamos com alguns trabalhos de pesquisa, especialmente essa parceria com a Universidade Federal de Pelotos, na Faculdade Veterinária, onde temos um laboratório sobre virologia bastante importante. Então, esse trabalho contemplou a apicultora migratória em quatro pontos do Estado, na região da Depressão, principalmente nos bosques de eucalipto, depois disso, no final do inverno, então, migratório até a região das Missões, com as lavouras de canola, onde o apicultor já está recebendo em torno de 10 dólares de aluguel, mais a produção de mel, o quanto dá, não é muita, mas principalmente na fortificação das colmeiras, aumenta muito a população, enxames fortes, ótimos para saírem da canola e prestarem serviço de colunização em vacaria. mel, ou então, alguns também, uma parte que sai da canola e vai direto para as matas nativas, lá da região dos Campos de Cina, especialmente em Cambará, onde se produz na primavera ainda, se produz o mel amarelo e depois, no verão, no final de dezembro até início de fevereiro, o mel branco, um dos meios mais brancos que tem no Brasil. Então, esse circuito fecha de novo quando a migratória volta dos bosques de eucalipto. E durante todo esse circuito, são coletadas amostras e feitas análises, e o trabalho que a gente apresentou hoje foi justamente mostrar problemas sérios na defecção bastante alta do número de colmeias, a porcentagem muito alta de colmeias com problemas de vírus. Então, essa é a preocupação, e começa a mostrar um pouco também os fatores que interferem nestas mortandades bastante grandes que a gente registra nos últimos anos. imaginando que era um mau manejo dos arquitetores, imaginando que fosse o clima, imaginando que fossem os contaminantes, quando, na verdade, um dos fatores importantes, a gente comprova agora, que é o nível de alguns tipos de vírus. Então, em mais pra vocês, eu aí. Vamos lá. E nós, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL